Depois de vencer duas partidas em casa, o Rio Claro enfrentou o São Paulo na noite dessa quarta-feira no ginásio do Morumbi. O time são paulino contou com a atuação de destaque do ala tricolor Marquinhos, cestinha com 23 pontos e do armador Henrique Coelho com 22 pontos. No primeiro quarto o jogo foi equilibrado, mas no segundo o tricolor com Marquinhos começou a avançar e emplacar cestas de longa distância. Já o Rio Claro teve queda na atuação e acabou errando mais com a boa marcação dos donos da casa. E foi no terceiro quarto que o São Paulo abriu vantagem de 31 pontos. No último período o Rio Claro tirou quatro pontos na vantagem final. A partida foi encerrada com vitória para o São Paulo, placar 96 a 69. Com 23 vitórias, o São Paulo se consolidou na quarta colocação do Nacional e classificado direto para as quartas de final. O Rio Claro, que já estava classificado para os playoffs, se manteve na nona colocação e encerrou sua participação na primeira fase.